E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, Lucas capítulo 19, verso 1 a 9, Lucas capítulo 19, verso 1 em diante, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, ele desceu com toda pressa e recebeu com alegria, e todos viram isso, murmuravam dizendo, que ele se hospedara com um homem pecador, entre mentes, Jesus se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, eu convido vocês amados, abaixem vossas cabeças, peça para que o Espírito Santo de Deus fale os vossos corações, Pai no nome de Jesus, fale conosco Senhor, ministra Senhor uma palavra, que venha ao nosso encontro Pai, que haja mudança, que haja Senhor direcionamento para nossas vidas, que possamos sair daqui hoje impactados com a tua palavra, mas transformados também Senhor, fale conosco, aquieta o nosso coração, que possamos estar atento a tua palavra, que possamos nos desligar das coisas lá de fora Pai, e estar ligado com a tua palavra que é viva e eficaz, amém. O tema da mensagem, saia de cima do muro, saia de cima do muro, a Bíblia fala deste homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, um homem rico, que morava em Jericó, e a cidade de Jericó, era localizado no estado da Palestina, na Cisjordânia, as margens do Rio Jordão, a menos de 30 quilômetros de distância de Jerusalém, e este homem, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, que cobrava impostos para os romanos, então ele tinha muitos cobradores, que trabalhavam para ele, ele era o chefe, e naquele tempo, um cobrador de imposto, trabalhar para os romanos, era taxado pelos judeus, como traidor, onde se viu, um judeu, trabalhar para os romanos, já os romanos, já exercia, um domínio sobre Israel, era cruel, era cruel, a tirania, a opressão, e um judeu trabalhar para os romanos, seria hoje comparado, um membro do Hamas, ou Hezbollah, trabalhar para, um judeu trabalhar para esse grupo terrorista, então, era chocante, eles viam como inimigo, eles desprezavam a Zaqueu, toda a família era execrada, era odiada, mas a Bíblia fala, que este homem tinha uma sede de conhecer quem era Jesus, e quando ele ouviu falar, que Jesus estava passando pela estrada de Jericó, ele ficou, com curiosidade, eu quero conhecer quem é esse homem, o que a multidão, ele arrasta multidões, o que esse homem tem de diferente, porque é notório, que as pessoas falam dele, porque as pessoas são curadas, são libertas, são restauradas, e ele ficou curioso de conhecer a Jesus, mas pelo fato dele ser de pequena estatura, eu acredito que ele tinha, um metro e cinquenta, ou talvez um metro e quarenta e cinco, não sei, mas a Bíblia fala, que ele era, um baixinho, ele era um homem de pequena estatura, e ele não conseguia chegar perto da multidão, o exemplo, para enxergar Jesus, então, o que que ele pensou, eu vou subir em cima do sicômoro, ou uma figueira brava, como outros textos falam, que era cheia de folha, e ele não queria se expor, ele não queria se expor, de vergonha, porque iriam ridicularizar ele, a multidão iria dizer, seu Zaqueu, seu traidor, seu cara de pau, e ele se escondeu em cima daquela árvore, quem foi com a gente para Israel, quando a gente estivemos agora em Jericó, 2019, está lá, aquela árvore, onde Isaqueu subiu, amados, há árvores como Oliveira, com mais de três mil anos, incrível, mas amados, aquele homem ficou só na expectativa, quando Jesus passasse, e de repente Jesus, quando está passando, com a multidão, o Espírito de Deus, para, e fala assim, para Jesus, há um homem, chamado Zaqueu, e hoje convém, você passar o dia na sua casa, Jesus, ele dependia do Espírito Santo, ele abriu mão dos atributos de Deus, e ele andava no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ouvia a voz do Espírito Santo, era movido pelo Espírito Santo, e que você seja também movido pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus, colocar um recado no teu coração, para entregar para alguém, que você entregue, não tenha, não fique tímido, porque o Espírito Santo de Deus, ele usa a todos que estão dispostos a ser bênção, e de repente, Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, você pode se esconder dos homens, mas de Deus você não se esconde, hoje me convém passar o dia na sua casa, e Zaqueu, agora se expôs, pulou lá da árvore, e disse, Senhor, 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 o Senhor não se enganou, eu sou um pecador, sou um publicano, todo mundo me odeia, o Senhor vai na minha casa, amados, eu quero te dar uma boa notícia, Jesus, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar também no seu coração, porque o mais importante do que você abrir a porta, é você abrir a porta do seu coração, e deixar Jesus fazer um reboliço no teu coração, um reboliço na sua mente, porque isso significa, é você dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor, eu vejo, amados, a primeira lição, que eu posso compartilhar com vocês, Zaqueu queria conhecer Jesus, porque ele tinha um vazio na alma, tinha medo do futuro, e desejava mudança, ele tinha um problema seríssimo de rejeição, irmãos, todo ser humano tem três necessidades básicas, primeiro, significado, ter uma identidade, qual a razão da minha existência, porque eu existo? As pessoas hoje, estão em crise de identidade, meu querido, você é filho, você é filha de Deus, Deus, Deus te escolheu, ponto final, você está neste mundo, você não veio por acidente, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te escolheu, antes da fundação do mundo, e Deus te chamou para você, ser um instrumento de bênção nesta terra, como está escrito, está escrito, em Lucas capítulo, João capítulo 15, verso 16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, que coisa linda, não foi você atrás do Senhor, Ele foi atrás de você, e Ele te designou, te comissionou, vá, vá, manifeste os frutos de Deus, vá, apregou e o ano aceitável do Senhor, vá, e manifeste os sinais miraculosos do Senhor, porque o Espírito do Senhor Deus, habita em você, e te dá poder para realizar as obras de Jesus, e a Bíblia fala, tudo quanto pedir, dizer, em meu nome, eu farei, amados, hoje você vai sair daqui, diferente, sabe porquê amados? Chega de andar nessa situação, salvo, sentado e acomodado, hoje Deus quer abrir a tua mente, para que você entenda, que Deus te escolheu, Deus te deu o Espírito Santo, e Deus te deu o poder para você vencer, esses gigantes que estão oprimindo a sua vida, que estão perturbando a sua alma, que estão avacalhando a sua casa, perturbando a sua casa, e hoje o Senhor levanta você para dizer, Satanás com toda a tua corja, sai da minha casa, porque quem manda na minha casa, é o Senhor Jesus de Nazaré, é Ele que domina, Ele que comanda a minha casa, o ser humano tem três necessidades, primeiro, significado, amor, Deus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho único, para você, ter vida abundante, Jesus levou na cruz toda a sua alma, levou maldição, levou, a Bíblia fala que Ele se enfermou lá na cruz, Ele levou toda a sua miséria, para que você viva uma vida digna, uma vida abundante, uma vida com poder de Deus, Jesus, Ele fez uma obra cabal, completa lá na cruz, e hoje o Senhor fala para mim, para você, nós devemos nos apropriar, de tudo que Jesus conquistou lá na cruz, é direito nosso, é nossa herança, eu vejo amados, que o homem também tem necessidade de segurança, a tua segurança é Jesus, não se preocupe com o teu futuro, o Senhor Ele cuida de você, o Senhor te ama, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século, não te deixarei, não te abandonarei, então, o ser humano, Ele é inseguro, mas Jesus, Ele derrama o seu amor, e o perfeito amor de Deus, lança fora todo o medo, medo do amanhã, medo do desconhecido, medo do desavio, se Deus é por ti, quem será contra ti, então, amados, hoje o Senhor fala para você, que Ele quer, ter um encontro com você, Deus tem algo maravilhoso para você, ainda esse ano, o ano não acabou, o ano não acabou, e o encontro com Deus nos tira da zona de conforto, amados, Zaqueu desce depressa, amados, imagina aquela cena, um povo caminhando, e Jesus para, e olha lá para a árvore, aquele cicômoro, ou Figueira Brava, Zaqueu desce depressa, e de repente, desce aquele homem, odiado pelos judeus, logo começou o burburinho, Jesus vai na casa desse traidor, Jesus vai na casa desse pecador, será que Ele não sabe que este homem, é um traidor, é um cobrador de impostos, irmãos, irmãos, uma vida vale mais do que o mundo todo, Jesus não está preocupado com o seu, Jesus não está preocupado com a sua, com o seu ibope, Jesus não está preocupado com o like, Jesus não está preocupado em agradar a multidão, uma vida vale mais do que o mundo todo, você está aqui nesse banco, Jesus está vendo o teu problema, Jesus está vendo o teu sofrimento, Jesus está vendo a tua dor, Jesus conhece o que se passa na tua alma, teu choro, não está no esquecimento, diante dos olhos de Deus, Deus está vendo a tua luta, talvez você tenha dito, Senhor, o Senhor me abandonou, hoje o Senhor diz, Lázaro, o Zaqueu, o Paulo, o Pedro, o Pedro, o Ana, o Ana, Rodney, Dasso, João Batista, Mariana, desce depressa, saia do quarto escuro, saia da depressão, saia dessa situação de miséria, a qual o Satanás te sentenciou, a ficar aí, tolido, oprimido, mas Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio, a religião, não tem alívio, a religião, é motivo de guerras, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não for por Jesus, e Jesus não discrimina ninguém, vem a mim, todos que estão cansados, não importa a tua situação social, não importa a tua condição, se você é pecador, um assassino, vem até mim, porque Jesus transforma o pecador em santo, Jesus muda o teu destino, Jesus muda a tua sorte, o mundo sentencia você e diz, não tem jeito, você não tem solução, a situação sua vai piorar cada vez mais, mas Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos abençoarei, eu restaurarei, e eu darei vida nova para você, Jesus tem isso, mas tem que se expor, não pode ficar com milíndrio, ficar com vergonha, e você abra o coração hoje e diga, Senhor, eu quero ter um encontro pessoal, eu quero sair de cima do muro, não quero ser um religioso, eu quero ser um adorador, eu quero te conhecer, porque amados, Deus quer se relacionar com você, Deus quer ter um tete a tete com você, para você dizer, eu conheço a Jesus, e Ele falou comigo, e eu falei com Ele, pelo menos esse dia, eu tive a oportunidade de falar com o Senhor, e Ele falar comigo, glória a Deus, isso não é prerrogativa de pastor, isso não é prerrogativa de apóstolo, é para todos, porque a Bíblia fala em João, capítulo 14, verso 13, que a Bíblia fala assim, que nós temos acesso ao trono do Pai, tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho, quer dizer, Deus quer te responder, os teus pedidos, as tuas perguntas, para que o Pai fique feliz, pelos méritos do seu Filho amado, Ele quer te responder, Ele quer te abençoar, porque os planos que Deus tem para você, são planos de honra, e não de desonra, Deus tem um propósito maravilhoso para você, Deus tem um fim que você deseja, um futuro que você anela, mas o segredo, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, aquele homem se sentiu o maior pecador, então ele preferiu ficar em cima da árvore, ficou lá escondido, mas os olhos de Deus, tudo vê, Jeová ruiu, Deus que vê, e viu aquele homem sedento, cheio de culpa, cheio de rótulo, bandido, seu ladrão, seu corrupto, mas Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido, oh amados, Zaqueu desce depressa, irmãos, já pensou se Jesus chegasse, aqui hoje, aí na sua frente e dissesse, hoje vou passar o dia na sua casa, que privilégio, que honra, você não ia dizer, puxa, o próprio Deus encarnado, Ele vai na minha casa, que honra, irmãos, eu quero te dar uma boa notícia, muitas vezes Ele está batendo do teu ombro, e você não está se apercebendo, porque você está preocupado com os teus problemas, você está envolvido com tanta coisa, agenda lotada, e o Espírito Santo de Deus está batendo do seu lado, eu sou o Senhor que estou do seu lado, filhinho, porque te preocupas, porque está angustiado, e a gente não consegue ouvir a voz do Espírito, porque a voz da alma grita, a voz do diabo também grita, dizendo, se Deus é tão bom, porque você está passando por essa desgraça, se Deus é tão bom, você está abandonado, que Deus é esse, e o Senhor batendo no teu ombro, filho, estou aqui do seu lado, irmãos, nós, a gente foi no monte, há dois sábados atrás, e o Espírito Santo de Deus, eu lá, ajoelhado, lá no monte, e orando, e o Espírito Santo falou ao meu coração, o que você está fazendo nesse monte? Ah Senhor, estou aqui juntamente com meus irmãos, pedindo as tuas bênçãos Senhor, que o Senhor revista com mais poder, mais autoridade, e o Senhor repete duas vezes, o que você está fazendo nesse monte? Ah Senhor, repetindo as mesmas ladainhas, e o Senhor fala assim, quase 95% das pessoas que vêm ao monte, vêm para pedir, mas são poucos que vêm ao monte dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor está contente comigo? Senhor, eu quero renunciar tudo aquilo que não te agrada Senhor, 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 eu quero só nesse monte, só louvar o Senhor, não quero pedir nada, e 95% vem só para pedir, irmãos, aí compartilhei com meus colegas que estavam no monte, e Deus falou muito ao meu coração, irmãos, aprenda quando você orar, em vez de ficar colocando todos os teus problemas, Deus sabe dos teus problemas, comece a declarar ao Senhor, o quanto Deus é importante na sua vida, declare ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu querer, o teu efetuar na minha vida, Senhor, se há algum ídolo na minha vida, eu quero entregar, porque muitas vezes o teu pedido se tornou um ídolo, eu quero, 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 e passa os anos, eu quero, 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 entrega o que você está pedindo, já entrega para o Senhor, virou um Isaac, entrega para o Senhor, porque Ele vai te dar no tempo e na hora certa, mas aprenda a curtir a presença do Senhor, Deus é santo, Deus é santo, e Ele quer curtir a presença do filhote, do filho, da filha, que chega diante do Senhor, que abra, rasga o coração e diga, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu estou diante do eterno Deus, que Ele está diante de mim, se inclina para ver o meu clamor, para ver o meu coração, então você tem a oportunidade de elogiar, de louvar, de adorar o Senhor, gente, e às vezes a gente só fica pé de pé de pé de pé, e Deus quer falar com você, aí você já saiu da presença dEle, e não escutou o recado que Deus tem para você, irmãos, Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, nós estamos muito preocupados com sonhos, projetos, planos, mas tudo isso vai ficar, tudo isso vai ficar, que você diga, Senhor, eu quero ser bênção, nas tuas mãos, eu quero ser um ganhador de almas, Senhor, usa-me, usa-me a vida, Senhor, tira do meu coração, tudo aquilo que é ídolo, e amados, olha que coisa linda, Zaqueu convidou Jesus, e Jesus não deu nem o discurso, encomendado para Zaqueu, olha, você é um cobrador de imposto, Zaqueu estava até esperando uma reprimenda, pelo contrário, o amor de Deus nos constrange, ele lá, naquele banquete, ele se levanta, Zaqueu e disse, Senhor, hoje, hoje, eu decido, dar a metade dos meus bens aos pobres, se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais, irmãos, prestem atenção que eu estou falando, com relação até o monte, nesse momento, Jesus se levanta, no banquete, naquele banquete, foi preparado para Jesus, Jesus se levanta e disse assim, hoje, chegou salvação nesta casa, porque esse filho estava perdido, e foi encontrado, esse é o filho de Abraão, o filho do homem veio buscar e salvar aquele que está perdido, irmãos, como eu falei, ele abriu a porta, da sua casa, para receber Jesus, mas o mais difícil, é a gente abrir a porta do coração, porque nós não queremos que Deus, entre em nosso coração, e coloque em ordem, tudo que está em desordem, na nossa vida, irmãos, não podemos ter Jesus como nosso Salvador somente, mas ele tem que ser nosso Senhor, Senhor, e você possa dizer, Senhor, eu quero ser teu servo, o servo serve, e servo que não serve, não serve para nada, porque servo é aquele que serve, e se considera um menor do que o outro, servo, servo não fica disputando o cargo, ele serve a Deus, não importa que tenha que lavar banheiro, não importa que tenha que varrer o chão da igreja, ele se contenta, porque está servindo ao Senhor, e não está procurando o reconhecimento do homem, mas sim, eu quero agradar o meu Senhor, e amados, Zaqueu, escuta essa palavra linda de Jesus, este filho estava perdido, mas foi encontrado, este é filho de Abraão, eu vim salvar aquele que estava perdido, então naquele momento, amados, ele renunciou o seu ídolo, que era o dinheiro, que era mamon, porque isso é algo muito difícil, a gente renunciar aquilo que está em primeiro lugar nas nossas vidas, o que é ídolo? É amor exacerbado por alguma coisa, ou por pessoa, porque não é só ídolo, objeto que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, é feito de ouro, de prata, ou de gesso, mas ídolo também, é aquilo que nós amamos exageradamente, que nós não conseguimos ficar sem, muitas vezes o ídolo é teu celular, acorda de manhã e já está com o celular, e vai dormir e ainda está com o celular, cadê a Bíblia? Cadê o momento de oração? A gente está com o nosso coração, com as coisas deste mundo, virar o ídolo amados, hoje o Senhor está chamando a atenção da igreja, porque o Senhor está vendo multidão, mas quem está disposto a ter uma experiência radical com Jesus, Deus não quer seguidores, Ele quer discípulo, Ele quer mudar tua vida, Ele quer mudar tua história, Ele quer que você seja impactado, não somente com a palavra, mas deixe Deus transformar tua vida, para que você seja um agente de transformação, e Jesus vai ao encontro do maior pecador, Zaqueu, e entrou na casa dele, a multidão achava, olha está interessado no dinheiro do Zaqueu, é um aproveitador, já começaram a rotular Jesus como um impostor, um falso profeta, mas Jesus não estava nem aí, porque uma vida vale mais do que o mundo todo, você é precioso para o Senhor, quantas pessoas tirando a sua própria vida, porque o mundo é cruel, as pessoas desprezam quando a gente está lá por baixo, mas saiba que você é um diamante para Deus, Deus te ama, talvez você entrou aqui se sentindo nada, mas hoje o Senhor fala para você, que Ele te ama, Ele quer ter um particular com você, Ele te escolheu no ventre materno, escreveu todos os dias da sua vida, e hoje o Senhor quer que você quebre na tua vida, toda a maldição que o diabo impôs na sua vida, que você é um ladrão, que você é um postor, e quando Jesus, Ele salvou aquele homem, a vida dele foi transformada, a sua mentalidade foi mudada, e agora Ele se tornou amigo da multidão, se tornou amigo do povo, porque Ele se tornou um homem honesto, Ele reparou a sua vida, aquilo que Ele fez de errado, Ele foi reparar as pessoas que Ele lesou, Ele foi atrás e compensou aquelas pessoas que Ele cobrou juros exagerados, Ele foi consertar, e hoje o Senhor fala para mim e para você, decida hoje liberar perdão, pessoas que você tem guardado mágoa, ressentimento, não importa o que essas pessoas fizeram, mas hoje é momento de você fazer a sua parte, libera perdão, abençoa essas pessoas que te perseguem, que te criticam, que te caluniam, pessoas que te ofenderam, que te roubaram, libera perdão, porque a Deus pertence a justiça, a Deus pertence a vingança, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem, para que as bênçãos de Deus, sejam derramadas sobre a sua vida, e nada fique retido hoje, porque Ezaquiel foi restituir quatro vezes mais, das pessoas que Ele estorquiu, e Ele renunciou a mamão, dando a metade dos seus bens aos pobres, quando uma vida tem um encontro com Jesus, é impossível essa pessoa sair da maneira que entrou diante do Senhor, é impossível sair da mesma maneira, Deus transforma, Deus muda, Deus faz uma nova criatura, e eu termino essa palavra amados, que nesta noite, Deus, Ele te chama para esse particular, quantos aqui querem ter experiências com Jesus? Jesus, querem ter experiências com anjos, todos nós, irmãos, Deus quer que você tenha experiências maravilhosas, mas é importante você desejar dentemente a Jesus, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, clama a mim e eu responderei, anunciar-te aí coisas grandes, ocultas que não sabes, abaixa sua cabeça, nossa equipe de louvor, está se posicionando, eu quero fazer um apelo, alguém aqui nesta noite, ou que está vendo agora online, quer entregar o seu coração para Jesus, porque esta noite é noite de salvação, assim como o Zaqueu foi alcançado pelo amor do Senhor, Deus quer alcançar você, Deus quer mudar a tua história, e Deus quer quebrar todo o rótulo, que o diabo impôs sobre a sua vida, que a tua vida não vai dar certo, que você é um derrotado, você é um fracassado, e você foi um rejeitado pela família, hoje Deus quer quebrar toda a maldição na sua vida, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, ficaram para trás, tudo se fez novo, alguém aqui nesta noite, quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, amém, primeira corajosa, há mais alguém, a Bíblia fala aqui, há festa nos céus, quando uma vida, entrega o coração para Jesus, há mais pessoas, teu coração está pegando fogo, não tenha vergonha, talvez você está aqui quase um ano, dois anos nesta igreja, mas entendeu, eu não quero ser um seguidor de Jesus, eu quero ser um discípulo, uma discípula, eu quero hoje sair de cima do muro, eu quero hoje um relacionamento estreito, concreto com o meu Senhor Jesus, se você quer fazer essa oração, você que está me vendo online, faça essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca, e confesso no meu coração, que Jesus Cristo, morreu na cruz, para me salvar, amém, amém, glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus, eu convido vocês a ficarem em pé, antes de nós adorarmos o Senhor, nós vamos agora, fazer uma oração, bem simples, você vai pedir perdão pelos seus pecados, de mágoa, ressentimento, pecados escondidos, porque Deus está vendo, e hoje é momento de você confessar os teus pecados, confessar as tuas mágoas, porque depois eu quero orar, porque eu creio que hoje Deus, o Espírito Santo de Deus vai derramar uma nova unção, vai derramar bênçãos, e o inimigo não terá legalidade para impedir as tuas bênçãos, pecado confessado, pecado perdoado, se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar, e vos purificar de toda injustiça, porque eu creio que nesta noite, o Senhor tem um banquete preparado para você, um banquete, porque hoje Ele está presente no nosso meio, e hoje Ele quer desatar bênçãos, hoje Ele muda a tua história, Ele escreve uma nova história para você, Senhor nós queremos pedir perdão, pelos nossos pecados Senhor, porque diante dos olhos de Deus, nós não podemos esconder pecados, Deus está vendo tudo, ó Deus perdoa, pecado de língua, mentira, fofoca, perdão pelas mágoas, perdão Senhor, por roubo, perdão pela pornografia, perdão Senhor, por todos os pecados Senhor, que tem entristecido o teu coração, tem nos afastado de Deus, e nós hoje, nos humilhamos diante da tua potente mão Senhor, porque ninguém se esconde diante do Senhor, e hoje nós abrimos nossos corações, e dizemos Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pecador, mas eu quero hoje mudança, eu quero uma mudança radical, me ajuda a vencer esse pecado, me liberta das drogas, me liberta da bebida, me liberta da pornografia, me liberta Senhor, de todos os pecados que me afastam de ti, me purifica com teu sangue Jesus, nós confessamos nossos pecados, e nos apropriamos do perdão de Jesus, porque o Senhor hoje nos perdoa, e nos levanta, e nos dá dignidade, hoje o Senhor muda a nossa história, ó Deus nesses dez meses, o que não aconteceu? Esses dois meses, eu creio, o melhor de Deus já chegou, Jesus está te dizendo, Zaqueu, Pedro, Paulo, João, Maria, André, Felipe, Fernando, desce da árvore, porque hoje eu vou passar o dia na sua casa, hoje chegou a vitória da sua casa, hoje chegou a restituição na tua casa, hoje chegou o milagre da sua casa, porque quando o Senhor adentra, Ele muda, Ele transforma, e Ele faz coisas novas, Jesus ama as famílias, Jesus ama a família, irmãos, começam a aclamar agora, porque o fogo está descendo, o poder de Deus está descendo nesta noite, o Senhor quer adentrar hoje, hoje na tua casa, e botar para correr o Espírito da morte, o Espírito da miséria, o Espírito da separação, o Espírito da briga, o Espírito da discórdia, hoje o Senhor não basta, porque hoje você está levando a presença de Deus, a glória de Deus, hoje você está levando as bênçãos de Deus, porque a partir de hoje, você vai dizer na tua casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa vamos desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus, e os meus negócios, vai ter a bênção de Deus, porque os meus negócios é de Deus, e Ele vai me abençoar, porque eu sou um filho abençoado, eu sou um filho abençoado, o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e eu hoje me recuso de viver essa vida capenga, hoje eu desci de cima do muro, e hoje eu abraço Jesus e levo Jesus para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus negócios, para os meus projetos, porque a partir de hoje, a minha casa, tudo o que concerne a mim, tem a bênção do Senhor Jesus Cristo, é Ele que muda a minha mente, é Ele que muda o meu andar, Ele que muda o meu falar, Ele muda a minha visão, e hoje o Senhor está mudando a tua vida, você entrou aqui um pecador, você sai daqui um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo, e você vai andar com Jesus, e você vai levar Jesus, aonde está o problema, você vai levar Jesus, e Jesus vai trazer ordem, Jesus vai trazer paz, Jesus vai trazer restauração, restituição de carabassuriana, Senhor eu declaro neste momento o nome de Jesus, que é a nossa casa, quem comanda a nossa casa é o Senhor Jesus, Senhor nós oramos, entra agora na nossa casa, todos os demônios, todo o espírito de miséria, todo o espírito de derrota, todo o espírito de divórcio, todo o espírito de desemprego, todo o espírito de briga, insônia, enfermidade, sai da nossa casa, sai da nossa casa, sai da nossa casa, sai da nossa casa no nome de Jesus, porque nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, e nossa casa não tem luto, não tem luto, mas alegria, tem festa, tem banquete, porque quem está na nossa mesa, é Jesus de Nazaré, assim diz o Senhor filhinhos, eis que eu adentro na tua casa nesta noite, e faço uma grande limpeza, eu estou expurgando, estou expulsando, toda a nuvem negra, estou expulsando hoje, toda a tristeza, todo o luto, toda a miséria, eu vos dou a minha paz, a minha paz, vos dou, filhos, eu vos escolhi, e eu vos digo, eu quero cear com você na sua casa, eu quero estar com você no seu trabalho, eu quero abençoar, desde o teu levantar, o teu deitar, eu quero estar presente na sua vida, ande na minha dependência, ande na minha presença, e deseje-me, com muito desejo, andar na minha presença, hoje os meus filhinhos estão encantados com o mundo, encantados com os bens materiais, encantados, com os valores deste mundo, e estão desprezando a minha presença, filhos, o recado foi dado nesta noite, a partir desta noite, eu mudo a tua história na sua casa, eu entro na sua casa, e transformo os teus filhos, eu transformo o teu marido, eu transformo a tua esposa, hoje começa na tua vida, a transformação, hoje começa na sua vida, uma mudança radical, porque hoje, eu tiro você, dessa situação de contemplação, eu quero falar contigo, eu quero andar contigo, eu quero mostrar a minha glória, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, eu estou à procura de adoradores, quanto tempo, você investe o teu precioso tempo, para me buscar a minha presença, quanto tempo, você investe o teu precioso tempo, para ler a minha palavra, que é a verdadeira comida, verdadeira bebida, a razão de muitos estarem fracos, e doentes, sendo perturbados por demônios, porque tem desprezado a minha presença, querem as minhas bênçãos, mas não querem, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, só me buscam, para clamar por socorro, só me busco, quando a situação, é desesperadora, só me busco, para dizer Deus, abre uma porta, resolva o meu problema, filhinhos meus, assim diz o Senhor, eu estou voltando, para arrebatar a minha igreja, eu venho arrebatar, uma igreja comprometida, comigo, uma igreja, que me ama, uma igreja, que não tem o seu coração, voltado para as coisas deste mundo, o que adianta o homem ganhar o mundo todo, e perder a sua alma, eu paguei um preço impagável, lá na cruz, paguei um preço de sangue, para que você se torne, filho de Deus, herdeiro de Deus, com o herdeiro com Cristo Jesus, você faz parte da família de Deus, você não é deste mundo, você está neste mundo, para ser sal, para ser luz, para ser o instrumento de bênção nesta terra, filhos meus, nesta noite estou trazendo cura, estou trazendo libertação, estou trazendo salvação, estou trazendo restituição, do que o diabo roubou na sua vida, hoje, chegou salvação, na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, eu estou vendo teus problemas, e hoje, eu estou trazendo, solução, você tem andado ansioso, por causa desses problemas, aprenda a entregar, nas minhas mãos, e confie em mim, que eu agirei, eu sou o mais interessado, na tua felicidade, porque eu sou pai, eu sou o teu senhor, eu estou à procura, de adoradores, adoradores, são aqueles que se rendem, que se entregam, e dizem, Senhor, eu renuncio ao mundo, eis-me aqui, cumpra o teu querer, te eu efetuar, segundo a tua perfeita vontade, assim diz o Senhor, Senhor, há uma unção, tremenda, aqui neste momento, irmãos, o Senhor está, hoje, desatando pessoas, que estavam presas, espiritualmente, hoje, o Senhor está, visitando a tua casa, e a partir desta noite, teu sono, será um sono, arrebatador, você que está, me vendo pela internet, eu declaro, hoje, chegou salvação, na tua casa, na tua vida, não importa, onde você esteja, hoje, o Senhor, adentra na tua casa, Ele traz, ordem, Ele traz, alegria, Ele traz, Ele traz, traz, unidade, nas famílias, o Senhor, está liberando, teus negócios, o Senhor, está abençoando, teus negócios, o reino de Deus, não tem pobreza, não tem miséria, não tem recessão, pedida, se vos abuscais, achareis, quando o Senhor, adentra, no ambiente, Ele muda, Ele transforma, e as forças malignas, batem em retirada, porque o Senhor, Ele te ama, e Ele diz para você, você é filho de Abraão, você é filho da promessa, você é filho de Deus, você é herdeiro, de Deus, com herdeiro, com Cristo Jesus, o maior milagre, é quando, uma pessoa, renuncia, o seu ídolo, que nem ele, renunciou, Mamon, agora, eu quero declarar, aquilo que o Espírito Santo, de Deus falou, todos aqui, com certeza, precisam de um milagre, levante a mão, todos aqui, não tem nenhum hipócrita, que não precise, eu pergunto para você, o Senhor falou ao meu coração, porventura, existe alguma coisa, difícil para Deus, Lucas 1,37, não há impossível para Deus, Lucas 1,37, amados, a Bíblia fala, o meu povo perece, por falta de conhecimento, a Senhor será, a Senhor, será que eu mereço, pedir, e dar-se-vos-á, quem pede, recebe, quem busca, encontra, irmão, estou sentindo uma unção, tão forte, porque depois, eu não quero que ninguém, venha no final, pedir oração, porque aí, eu estou sendo incrédulo, porque aí, você não se apropriou, da oração, hoje, você vai se apropriar, pela fé, porque há uma unção, de liberação, de milagre, aqui, nesta noite, hoje, hoje é dia, 3 de outubro, de 2021, vai acontecer, milagres, extraordinários, porque o Senhor, está aqui, onde tiver, dois ou três, reunidos, aí está, o príncipe da paz, era impossível, amados, Jesus nunca, todas as pessoas mortas, que se colocaram, diante do Senhor Jesus, todas foram ressuscitadas, pessoas que chegaram, com enfermidades, Jesus curou, se você sair daqui, da forma como você entrou, então você não entendeu o recado, Jesus, Hebreus 13, 8, Ele é o mesmo de ontem, hoje, e sempre, Jesus está aqui, Jesus está aqui, há uma unção, de liberações, de milagres, eu estou vendo, coisas assim, no reino espiritual, anjos, ansiosos, para dar a ordem, quando eu der a ordem de comando, vai acontecer, muitas coisas, coisas maravilhosas, na sua vida, você está chegando, ao final do ano, frustrado, mas hoje, chegou salvação, na tua casa, na tua vida, é hoje, dia 3 de outubro, você que está me vendo online, hoje você vai pedir, porque o Senhor, está vendo, a tua aflição, você que é pai, mãe, se o teu filho, pedir pão, você não vai dar escorpião, não vai dar uma pedra, mas hoje, o Senhor diz, se o Pai Celestial, Ele não tem miséria, hoje Ele quer curar, do teu câncer, hoje Ele quer, não basta, você vai testemunhar, para os vizinhos, eu recebi, de Jesus, o meu milagre, eu recebi, eu sou o milagre, de Jesus, é hoje, ter os negócios, a partir de hoje, Deus fala assim, começa o novo tempo, eu já declaro, o meu, não é o meu canal, mas é o canal do Senhor, começa hoje, o milagre, da multiplicação, de peixe também, porque Deus, está cansado, de ver, crentes, medíocres, Deus quer ver, crentes, que creiam, e se apropriam, e tomam posse, que tudo que Jesus conquistou, na cruz, é direito nosso, é nossa herança, pedida a se vosar, buscais e achareis, quem pede, recebe, characamaná surianda, Senhor, eu declaro agora, segundo a tua palavra, em obediência, eu libero agora, receba, o teu milagre, receba, a tua cura, receba, o teu milagre financeiro, receba, a restauração, do teu casamento, receba, agora a paz, da tua casa, receba, a restituição, de tudo, que o diabo roubou, Deus, quer que você, desfrute em vida, não vai desfrutar, os netos, os filhos, você vai desfrutar, em vida, porque chegou o tempo, da liberação, das bênçãos de Deus, a salvação, entrou na tua casa, entrou na tua vida, nesta noite, nesse dia, nesse mês de outubro, não acabou o ano, e o Senhor diz, o melhor de Deus, já chegou nesta noite, você está cansado, hoje o Senhor levanta, e diz, chegou a salvação, na tua vida, chegou a salvação, na tua casa, chegou a salvação, para os teus filhos, chegou a salvação, para a tua vida, porque hoje, o Senhor te agracia, com bênçãos, Deus, porque quando Ele entra, Ele transforma, Ele faz rebuliço, para que os vizinhos, saibam, que Jesus entra, e Ele faz, a festa, Ele faz a história, Ele transforma, o pecador em santo, receba o teu milagre, receba a tua cura, pessoas desenganadas, pela medicina, sejam curadas, agora, no nome de Jesus, pessoas, que estão, debaixo de feitiçaria, está quebrada agora, toda obra de magia negra, toda obra de voodoo, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, está do lado, pelo poder do nome de Jesus, porque esse nome, tem poder, esse nome, tem poder, Jesus de Nazaré, o filho do Deus vivo, está passeando, no teu meio, está passeando, no nosso meio, Ele está andando, no nosso meio, Ele está tocando, na tua vida, Ele está tocando, você que está me vendo, online, receba o toque de Jesus, receba o toque, porque a bênção, chegou na tua vida, nós temos expectativa, nos homens, e ficamos frustrados, porque os homens, são falhos, mas Jesus não falha, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e sempre, todo aquele, que clamar, ao Senhor, será salvo, e chegou salvação, nesta noite, chegou salvação, nesta noite, chegou salvação, nesta noite, prepara, porque os cardumes de peixe, serão grandes, os cardumes de peixe, serão grandes, o Senhor não economiza, o que Ele está para fazer, na sua vida, Deus vai agir com intensidade, se prepara, porque o Deus vai te espantar, e vai ser além das tuas expectativas, porque o Senhor te ama, e hoje, Ele te honra, Ele te exalta, diante das pessoas, que te humilharam, e vão dizer grandes coisas, fez o Senhor por eles, por isso estão alegres, humilhado será exaltado, o humilhado será exaltado, o Senhor manda dizer, você que tem sido humilhado, você vai experimentar a honra de Deus, você vai experimentar a honra de Deus, porque hoje, chegou salvação, na tua alma, na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, aquele perseguidor no teu trabalho, Deus já está dando um basta, porque Deus é o Deus da justiça, e ainda nós vamos ver um rebuliço, ainda no Brasil, ainda esse ano, e vamos saber que Deus está no controle, Deus está no trono, Ele é o justo juiz, Ele é o justo juiz, e ai daqueles, que se acham deuses, Deus coloca no pó, é tempo de Deus exaltar os justos, é Deus, é tempo de Deus exaltar os humilhados, chegou o tempo de Deus restituir, tudo aquilo que o diabo roubou na sua vida, Deus está trazendo dignidade na tua casa, na tua família, está liberado uma unção de liberação de bênçãos, receba, receba no nome de Jesus, receba de graça, pela fé, receba, creia, e tu verás a glória de Deus, fé é creia e receber, receba, receba a tua cura, você entrou doente, você está curado, pode procurar a tua enfermidade, você está curado, você entrou com dores, não tem mais dores, você que está me vendo pela internet, você está curado, você está liberto, e hoje o Senhor abriu portas de trabalho, abriu negócios, abriu portas de oportunidades, e hoje o Senhor está mandando o cardume de peixe, para o teu estabelecimento, Deus está mandando o bênção, para o teu estabelecimento, e vão dizer, qual o santo que você serve, você vai dizer, o santo Jesus de Nazaré, Ele se chama Jeová, Jire, Ele é o Deus da providência, a quem o sirvo, Pai, obrigado pela tua unção, de poder, de autoridade, tua unção, de libertação, de restauração, de restituição, dignidade, o Senhor traz para o teu povo, o Pai, porque hoje, assim como o Zaqueu, pecador, odiado pela multidão, odiado pela religião, que não podia entrar numa sinagoga, mas o Senhor entrou na casa, daquele pecador, e mudou a família, mudou a história, daquele homem, e fez de um Zaqueu, um discípulo de Jesus, amigo de Jesus, os últimos, serão os primeiros, e os primeiros, serão os últimos, ah Senhor, porque o Senhor, não faz excepção, de pessoas, obrigado Senhor, há uma unção, de fogo, uma unção, de poder, há uma unção, poderosa, a partir desta noite, você vai até, perder a hora, porque você, que tinha insônia, a partir desta noite, você vai dormir em paz, porque o príncipe da paz, ele está do seu lado, ele aprecia o teu sono, e você não vai ficar mais, preocupado com os problemas, você tem um Deus, que está acima dos problemas, é Ele que cuida, da tua vida, Ele cuida, dos teus negócios, Paz em querido, obrigado, por esta noite, e esta canção, que foi cantada Senhor, ó Deus, como o Zaqueu, ó Deus, entra na minha casa, e mexe, faça um reboliço, muda a minha estrutura, e hoje o Senhor, está fazendo esse reboliço, irmãos, esse é o mês de outubro, o mês de novembro, mês do milagre, dia 3 de novembro, eu estava dizendo, mês de outubro, minha cabeça aqui estava, no passado, 3 de novembro, você vai anotar, na tua agenda, 3 de novembro, 2021, começou, uma mudança, na tua vida, dignidade, honra, e os perseguidores, vão ter que dizer, grandes coisas, fez Deus na vida, desta pessoa, irmãos, o reino de Deus, está sendo liberado, as bênçãos de Deus, para tua casa, para tua família, porque o justo, não mendiga pão, o pão de cada dia, não falta para o justo, o Senhor é o teu supremo pastor, e nada te faltará, a partir de hoje, o Senhor abriu teus olhos, e o supremo pastor, Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, está no teu carro, Ele está do teu lado, enquanto você estiver vivo, enquanto você fechar os teus olhos, você será promovido, diante do eterno Deus, a partir de hoje, como o Zaqueu, você vai dizer, Senhor, que privilégio, eu tenho o Senhor do meu lado, irmãos, eu vejo o reboliço, nas nossas casas, Deus vai converter, os teus filhos, perturbados, eles vão ser libertos, dos demônios, porque hoje, você é sacerdote, sacerdotisa, e você vai consagrar, a sua casa ao Senhor, e você vai ver, que lá na mesa, quem vai sentar é Jesus, para participar com a família, porque a partir de hoje, Deus traz ordem, Deus traz amor, traz unidade, traz respeito, traz dignidade, e a tua casa, não é lugar de guerra, mas é lugar de paz, porque o príncipe da paz, é Senhor da sua casa, pai, obrigado por essa noite, que a unção foi liberada, e a unção quebrou o jugo, e nós somos livres Senhor, desse jugo, de opressão, de medo, insegurança, rótulos, foram quebrados, estigmas, foram quebrados, nós somos amados, do Senhor, estamos saindo daqui Senhor, dia 3 de novembro, 2021, hoje Senhor, começa uma nova história, nas nossas vidas, a partir de hoje Senhor, nós vamos ter testemunhos, maravilhosos, para contar para as pessoas, porque nós vamos dizer, eu tive um encontro com Jesus, assim como o Zaqueu, e eu não abri mão, da presença de Jesus, porque agora ele anda comigo, ele está sempre do meu lado, obrigado Senhor, por esta noite, eu abençoo a todos, nossos irmãos, que estão nos acompanhando, online pai, online pai, que todos sejam abençoados, e que esta noite, teus filhinhos, sonhem com os sonhos de Deus, pai, sonhem com as coisas do alto, pai, muito obrigado, por esse momento pai, toda honra, toda glória, eu dou a ti Senhor, tudo o que o Senhor, realizou aqui nesta noite, toda honra, toda glória, dou a ti Senhor, a ti Senhor, todos os testemunhos, que vai haver, tantos milhares, ó Deus, muitos e milhares, testemunhos, pessoas que estão me vendo pela internet, vão contar Senhor, no chat, os testemunhos de milagre, que começou hoje, dia 3 de novembro, de 2021, muito obrigado Senhor, porque hoje o Senhor entrou, e hoje o Senhor, mudou a atmosfera, mudou tudo pai, para melhor, muito obrigado Jesus, amém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, Deus te abençoe, amém. 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 Amém.